Olá meus unicorinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vou ensinar você aí que está cansado das mesmas capinhas a fazer uma capinha personalizada de cola quente muito fácil e barato então, se você quer aprender, vamos começar! Para essa ideia, você vai precisar de cola quente papel manteiga fita adesiva e muita criatividade Bom, você começa botando seu celular dentro do papel manteiga sele bem deixe bem apertadinho e bem justinho para ter certeza que a cola quente e sua capinha ficarão do tamanho ideal passe bastante fita e corte as pontinhas para não ficar em excesso depois dobre e cole fita eu aconselho de dobrar as pontinhas para não ficar muito quadrada a sua capinha não tenha essa de economizar fita e é óbvio deixem a parte de trás lisinha e a de cima com as fitas e etc olha, mais divertida agora é só usar sua criatividade pegue a pistola de cola quente e contorne primeiro eu indico contornar primeiro a câmera e depois em seguida a parte de cima do celular a parte de baixo eu contornei depois mas se você já quiser aproveitar essa hora eu estava começando a fazer a minha estampa que foi xadrezinho mas eu fiz também outra capinha não no vídeo mas antes e depois eu deixo fotinhos para vocês tem que deixar não faça coisas muito finas para na hora de retirar do papel manteiga não acabar rasgando agora vou contornar os lados e os botões deixando bem espaçado para que nenhum dos botões pare de funcionar ou tenha algum tipo de problema e dificuldade na hora de clicar contorne bem e você vai precisar, provavelmente, passar mais de uma camada várias tirinhas uma do lado da outra porque a minha pistola não é a grande e então eu tive que passar três camadinhas uma tirinha do lado da outra e passe bem rente para que não acabe rasgando ou ficando mal acabada agora já eu estou quase acabando minha capinha hora de contornar em cima da tela passe bem do ladinho para que o celular fique bem protegido e a qualquer queda a capinha proteja tenha certeza que ficará tudo ok bom pessoal essa para mim é a parte mais chatinha você tira com delicadeza o seu celular do papel manteiga da capinha e tem que cuidar bastante você vai retirar o papel manteiga ele rasga então ainda vai sobrar algumas coisinhas e no final eu tirei tudo com uma tesourinha de unha então tome bastante cuidado e tire tudo o que conseguir e aí e aí Legenda Adriana Zanotto